Fala pessoal, tá começando mais um Pandacast aqui no nosso canal do YouTube, eu sou o Felipe e antes de começar nosso episódio de hoje, tá pelo Spotify, já salva essa playlist, inclusive comenta aqui abaixo que agora o Spotify liberou pra você comentar e a gente poder te responder e curtir seu comentário pra entrar em contato com você, eu quero saber o que você achou desse episódio, tá pelo YouTube? Já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, inclusive no link aqui embaixo na descrição tem o link do prêmio MPB de melhor podcast do Brasil, vai lá, vai no nicho de marketing, comunicação e vendas e vota no Pandacast pra gente conquistar esse prêmio, inclusive se a gente ganhar eu vou trazer você e mais 5 pessoas pra assistirem presencialmente o podcast e terem a experiência de estar aqui com a gente e ainda fazer muito network com os meus convidados. Mas sem mais delongas, meu convidado de hoje tá só há quase 3 anos no Direct Response com produtos, no toracêutico encapsulado e olha, ele só tem 20 anos de idade, inclusive já faturou mais de 30 milhões ali, quase pra 38 milhões de reais nesse mercado, tá vendendo no global também e hoje vai passar, além de muitos insights pra vocês, vai falar também sobre a história dele, inclusive eu tô aqui com ele, Elton Cipriano, cara, prazerzão ter você aqui, cara. Prazer aí, mano, é uma honra tá aí no Pandacast, prazer te conhecer também e todo o pessoal aí pela recepção. E cara, todo esse faturamento em menos de 3 anos, de onde você veio, como que você conheceu o Direct Response, o que que você fazia antes e principalmente o que você achava que você ia fazer antes de entrar no marketing digital? Boa pergunta. Então, eu sou do interior de Minas, né, bem do interior de Minas Gerais ali, tem uma cidade chamada Rio Pardo, então, pô, você passa ali Belo Horizonte, Montes Claros, Taiobeiras, Salinas, enfim. Acho que o pessoal aí vai, quem conhecer, quem for de lá vai acabar sabendo aí. Mas, assim, eu era estudante, né, então eu comecei muito novo, então, assim, eu não tenho uma história assim, pô, eu era faxineiro, pedreiro, né, não cheguei a entrar em nenhuma profissão, mas eu estudei no Instituto Federal, IFNMG, Instituto Federal do Norte de Minas, eu também fiz o curso técnico e agropecuária, que coisa, né. Nada a ver com o que eu faço hoje, mas eu também planto floresta, então acabou servindo pra isso, né, então eu invisto em terra, meu pai, ele tá terminando de cursar agronomia, meu pai sempre foi muito estudioso a vida inteira, então ele é formado em licenciatura em educação do Campo é um negócio assim, mas ele também, pô, já deu aula de matemática, já foi curso de muita coisa, aí recentemente ele concluiu o mestrado dele na UNB e agora ainda tá cursando agronomia. Então, assim, pô, meu pai, ele dedicou a vida dele pra poder estudar, hoje ele tá tocando lá o nosso projeto de investimento, digamos que ele é, não é assinado, né, como meu sócio, mas, pô, ele é como se fosse um sócio lá do meu projeto e é um dos maiores orgulhos que eu tenho hoje é, pô, poder falar, pô, meu pai tá, a gente tá, tem uma caminhada junto ali trilhando, é, meu pai foi CLT a vida inteira e hoje, agora, depois de velho, ele vira pra mim e fala assim, pô, CLT não dá dinheiro, né. A gente foi assim, pô, felicidade, ver que até meu pai conseguiu notar isso e, porque é foda, né, a maioria das pessoas vão viver ali a vida inteira e vai ver os pais ganhando, pô, dois, três mil reais. No interior um salário muito top era esse, então, assim, só pra terminar o contexto, o que acontece? É, eu vendo essa realidade, né, de todo mundo, pô, os caras ganham três mil reais por mês, aí o que que eu, o que que eu penso? Se eu ganhar três mil reais tá ótimo, então essa era a minha cabeça, né, então, é, quando eu comecei no digital, minha ideia era ganhar os três mil reais, né, mas, assim, só voltando um pouco mais atrás, eu tinha o sonho de me formar em direito e aí eu imaginava que eu ia começar ganhando pouco, os três mil reais, pô, já tava ótimo, e depois, com o tempo, eu ia construir carreira, então, pô, eu ia estudar pra um concurso, me especializar, fazer um mestrado, passar em juiz, aí minha previsão era que, pô, talvez, com um pouco ali de sorte, mas muita competência e estudo, com 30, 35, talvez 40 anos, eu conseguisse virar um juiz, talvez um desembargador e ganhasse 40 mil reais, 30 mil reais por mês. Então, essa, basicamente, era a minha expectativa, né, já o sonho das pessoas, minha avó sonhava que eu fosse médico, então, assim, minha avó acredita que todo mundo lá, eu até pensava, cogitava pelo dinheiro, só que, assim, médico lá ganha 13 mil reais, entendeu, por mês, então, o que já é médico de PSF, eu falo, ah, existe médico que ganha muito mais? Ganha, mas aí o médico desenvolveu nova competência, é médico e empresário, né, o cara ganha muito mais, então, é o cara que tem a clínica dele, é o cara que faz mais coisa, então, é isso que a gente nota, sabe, pelo menos que eu consigo perceber é isso, quem ganha dinheiro é quem desenvolve a competência do empreendedorismo, então, não tem outro caminho, sabe, ou a pessoa, ela vai desenvolver essa competência, ou ela não vai ganhar uma quantidade absurda de dinheiro, assim, ponto final, né, eu não conheço, entendeu, a pessoa pode falar o que quiser, eu não conheço quem ficou rico, é, tipo, falo assim, quantidade absurda ali de dinheiro que não desenvolveu a competência ali de ser empresário ou investidor, entendeu, então, assim, uma pessoa, ela tá investindo, ou ela tá ali montando um negócio, mas de alguma forma ela vai ter que ter essa habilidade, sabe, pra poder ganhar dinheiro. Vendo isso, aí, pra pergunta aí, a última que você fez, que foi, pô, e aí, como que você conheceu ali o direct response? Aí, o que acontece foi que eu, veio a pandemia, né, aí teve a pandemia ali em 2020, 2020, não foi isso? E aí, na metade ali, no final de 2020, eu comecei a trabalhar, aí eu passei muito rápido por algumas coisas, depois, o que chama mais atenção a gente pode comentar, mas, pô, eu fui ali, é, afiliado, eu comprei vários cursos, mas eu fui afiliado, depois eu comecei a rodar direct response, é, eu fui afiliado x1, né, foi assim, pô, eu fechei ali x1, depois eu fui afiliado de produto direct response, vendi bem também, é, antes, antes disso, um pouco antes, eu fui, eu postava em página, eu era afiliado orgânico, então eu postava em página pra poder tentar vender, depois disso, é, eu fui e lancei o meu produto, né, foi quando deu a grande virada de chave ali, que eu consegui explodir de vendas, e depois, recentemente, eu também trabalhei como afiliado lá nos Estados Unidos, o que me abriu novos horizontes também, é, mesmo depois de virar produtor, fui afiliado lá, e também batemos ali recordes de faturamento, é, até completar a jornada lá e tudo mais, então, assim, é, foi uma trajetória aí, tanto, eu, eu diria que, é, consegui passar até rápido por todas essas etapas, e, e aí venho me mantendo, né, assim, no mercado aí há algum tempo, e venho mantendo o faturamento relevante, né. E, assim, quando você diz que você tá no direct response e tudo mais, eu vejo que tem muita gente da nossa base de clientes que ainda pensa, pô, direct response, pô, beleza, é um anúncio pro público frio ali, é, sem ter que fazer remarketing, sem ter que ter, por exemplo, é, fazer outros vídeos pra impactar de novo esse cliente, porque é um anúncio que você impacta o cliente pela primeira vez, já manda ele pra uma VSL, que é um vídeo ali de, tipo, 10 até 40 minutos, e aí você, depois que você finaliza ali naquela parte do vídeo, ele pode ir pro checkout e finalizar a compra. Então, o direct response é, de fato, apenas isso, ou tem outras etapas também? Cara, o direct response, ele é o ato de conversão em um único momento, né, então, assim, até nos Estados Unidos chama marketing de resposta direta, seria, é, basicamente, assim, você manda o tráfego, responde em um único momento. Só que, é, responde em um único momento, mas você pode aumentar essa resposta. Então, só complementando o que você falou, só faltaria o funil, né, então, a pessoa, ela comprou ali em um único momento, mas tem estratégias que você consegue, pô, pegar esse cliente que comprou uma vez e fazer ele comprar duas, três, quatro, na mesma hora, é, porque é que nem quando você vai numa loja, né, você compra uma coisa no supermercado, já tem outra coisa ali no carrinho, você vai enchendo o carrinho, né, pô, você, pô, comprei ali um, sei lá, o cara tava indo lá, comprou um produto de limpeza, ele vai, olha, tem outro, eu posso precisar disso, ele vai lá e bota no carrinho também. A mesma coisa é o cara que acabou de comprar seu produto, ele foi pra página ali de obrigado, você tira a página de obrigado e bota um outro produto, como se fosse um supermercado, aí o cara vai colocando coisa ali, na hora que ele vai ver, ele comprou muito mais e você vendeu muito mais, né, então, a estratégia é simplesmente essa. É tipo o próprio upsell de one click, por exemplo, né, ah, tira a página de obrigado, coloca, por exemplo, ah, um outro produto que ela pode, tipo, de fato comprar e você coloca ali, ah, é, compre agora com 50% de desconto somente pra agora, sabe? Exatamente, exatamente, só que aí no caso a gente, é, no upsell você consegue trabalhar ele de duas formas diferentes, ou você coloca ali, é, um produto ali que acelere o resultado dele, ou você coloca algo que seria, no caso de encapsulado ali, é, mais do mesmo, né, você pode colocar mais do mesmo, no caso de encapsulado, no caso de infoproduto não, ou você coloca algo que acelere o resultado, ou algo que complete o resultado, né, são essas três opções, uma só se encaixa se for encapsulado. Então, tipo, pô, é, você quer acelerar o resultado do cara, você pode colocar um outro produto ali que fala, olha, esse aqui, junto com aquele ali, acelera a ação, acelera o efeito, dá mais resultado. Ou então você coloca algo ali que, pô, no caso do encapsulado, que também vai encaixar com um acelerador de resultado, que é mais desse produto, só que assim, é um acelerador assim, o cara tem mais tempo de produto, né, então assim, esse é bom também, converte bem, mas normalmente a gente usa o outro, né, esse, junto com esse outro aqui vai te dar mais resultado, e, ou então você pode colocar, pô, a mulher comprou um produto pra emagrecimento, você também tem celulite, você pode usar isso aqui e você tira a celulite, sabe? Então, são esses três pontos aí. E quando você tá falando aqui, por exemplo, na tua parte da tua história, quando você era um pouco mais jovem, você começou como afiliado, entendeu os conceitos, até mesmo afiliado como no 1x1, vendendo ali, conversando com cliente, e depois disso você foi criar o teu próprio produto. Foi. Mas, pra pessoa que tá começando hoje, você acha que a estrutura ideal é começar como você começou, ou como você começaria, se tivesse que começar do zero? Cara, uma excelente pergunta isso aí. É, o que acontece, né, pra pessoa que ela vai começar do zero, o que eu diria é, ela não precisa ter uma mentalidade ainda de empresário, porque é o que eu acho que mais te faz escalar, mas ela precisa de caixa, entendeu? Então, ela tem que tirar esse foco de, pô, vou botar um milhão no mês, vou botar três milhões, porque isso vai te, a comparação, é, acaba com o resultado, tipo, destrói performance, entendeu? Então, assim, a pessoa que ela tá começando, ela tem que ignorar o que você falou aqui no começo, pô, você vendeu, como é que você vendeu três milhões em dois anos, como é que faz isso, como é que faz isso? Aí a pessoa se deslumbra com muito resultado, ela se paralisa, às vezes ela compromete o que ela tem, faz o que ela não pode. Então, o que eu diria é que, pra pessoa que quer começar hoje, eu levantaria a caixa prestando serviço, entendeu? Então, assim, é basicamente isso, eu prestaria serviço, levantaria ali uns 10, 15 mil reais, porque olhando pra trás, eu vejo que eu fui imprudente, entendeu? Pô, eu comecei ali muito afoito, cara, eu, pô, eu via o pessoal ganhando dinheiro, eu quero também, vou fazer isso aqui, e da forma como eu comecei, é, falo, entrando ali no direct response, eu poderia ter dado muito errado, eu poderia ter zerado o meu caixa e não ter vendido nada, entendeu? Então, eu não dou o mesmo conselho, falo começar nem com x1, eu não começaria nem com x1, porque, cara, pode gastar, você pode gastar, pode não vender, existe o risco, entendeu? Eu não tô aqui pra iludir ninguém, então, tem o risco, é, então, se a pessoa não tem dinheiro, ela tá começando do zero, desenvolva uma habilidade, porque essa habilidade ninguém vai tirar de você, você sempre vai ter essa habilidade, você sempre vai ter renda, então, pô, você vira um bom copywriter, você sempre vai ter espaço em uma boa empresa, você sempre vai ter dinheiro, então, desenvolva a competência. Você quer virar um empresário, você quer montar uma operação direct response, vire um copywriter antes, entendeu? Vire um copywriter, preste serviço, trabalhe numa empresa, a gente lá, por exemplo, pô, hoje eu pago 5 mil reais pra copywriter júnior, mano. Tem copywriter lá júnior pra pleno, que ganha 5 mil reais fixo por mês. Então, pô, se a pessoa trabalha um ano na minha empresa, ela ganha 60 mil reais, entendeu? Aí, com esse dinheiro, a pessoa já consegue ali montar a operação dela. E não só a minha, tipo, pô, eu tenho um amigo que veio aqui também, pô, ele também contrata o copywriter direto, eu tenho vários outros amigos de operação assim, e é escasso, pessoas boas são escassas. Então, eu desenvolveria a competência. Então, vire gestor de tráfego que seja, vire um copywriter, vire um editor de vídeo, um bom, levante um dinheiro, mas eu acho que a melhor opção é copywriter, tá? Eu já deixei bem claro isso. Mas você pode virar outras, e aí depois você segue pra montar ali a sua operação. Eu acho que a melhor forma de começar hoje é como eu começaria sem dúvidas, entendeu? E eu vejo que copywriter é de fato uma coisa que, eu vejo que muita gente acaba até banalizando, né? Ah, eu sou gestor de tráfego, eu manjo só de estratégia e tudo mais, mas antes da estratégia tem que ter o copywriter pra fazer tudo isso, pra falar com o teu cliente, pra achar o seu prospect, pra conseguir mapear o teu público, pra saber qual a persona que vai comprar de você. Então, tem várias etapas que o copywriter consegue, tipo, diminuir o tempo que você ficaria fazendo uma pesquisa assim, sabe? E eu mesmo vim dessa escola de me tornar copywriter antes mesmo de até me tornar jornalista e tudo mais e ter minhas operações, e eu vejo que isso de fato é uma parada que é verdade. Então, eu comprovo o que você tá falando aqui e pra galera que tá de casa também, se torna um copywriter antes de até mesmo você arriscar suas fichas. Porque o que você falou, mano, é muito valioso. Você conscientizar a galera de realmente querer trabalhar e às vezes, tipo, essa parte de copywriter, prestar serviço, conquistar essa grana e aí sim conquistar, tipo, a liberdade ali, né? Total, porque um copywriter, se você for olhar, quanto que o cara demora, qual é a curva de aprendizado? Às vezes, três meses ali, né? O cara vai na curva de aprendizado dele, três meses o cara já tá começando a engrenar. Seis meses, eu já diria que já é um tempo que o cara já vira um pleno. Quando o cara tá mais pleno, eu acho que a hora, se ele tiver um filho ali, empresário, eu quero ser empresário, eu quero montar a operação, a hora certa. Seis meses, o tempo que o cara já amadureceu, ele já criou casca de mercado, ele já entende como as coisas funcionam. Se não, o cara vai entrar de cego. O cara vai entrar, ah, como é que funciona? E como é que faz essa copy? Mas não converteu a minha VSL? Ah, mas e aí, o que eu faço depois? O cara vai entrar desse jeito, entendeu? Aí você tá muito cru, cara. Você vai botar seu dinheiro inteiro, você vai perder tudo. Então, assim, pode ser que não. Eu não perdi tudo. Mas, assim, a pessoa não pode considerar um caso como regra, né? Então, assim, eu também tenho outros amigos que não perderam tudo, mas... E mesmo assim, deram all-in. Mas, de maneira geral, eu percebo que esse é um caminho mais, assim, mais passo a passo, entendeu? Pô, dá pra você fazer assim, fazer assim. Porque foi as próprias competências que eu desenvolvi, só que eu desenvolvi com o avião no ar. Qualquer coisa, qualquer vacilo ali, o avião poderia cair, entendeu? Mas eu tava lá, o negócio não tava dando bom, eu fui virando copy, estudando vários cursos, e fui melhorando ali a minha operação, sabe? Então, a pessoa, ela não precisa botar a pele dela toda em risco pra poder começar. Então, eu acho que é um bom caminho, ela aprende isso aqui, e depois ela vai seguindo, sabe? E você começou como afiliado, certo? Comecei como afiliado. Então, como que você fez, por exemplo, pra você analisar o mercado e falar, pô, eu vou me afiliar a esse produto, porque eu tenho mais chances de conseguir mais conversão. O que você olhava pra esse produto, ou pro produtor? Olhava, tipo, pra margem que você ia tirar como afiliado também? O que você olhava que faria sentido você investir o seu tempo ali? Total, é... Um negócio que eu aprendi desde cedo, é que o que vende não é o produto, é a oferta. Então, assim, essa é uma frase que a pessoa pode levar pra ela dormir em casa, assim. É... Cara, tudo você consegue ressignificar. Por exemplo, Cart Panda. Cart Panda, por exemplo, você coloca um panda ali, em si, não é o produto que vende, mas sim a forma como você se posiciona na plataforma. Pô, tem uma conversão alta, tem um negócio bom, uma excelente plataforma, aí você cria um podcast, é tudo o que envolve, que faz aquela marca ter algum significado. Por exemplo, aqui eu acredito que mesmo que você usasse outro nome, a marca seria forte também. Porque a forma como vocês trabalham é o que diferencia você da concorrência, o que faz a excelência, né? Então, no meu caso, eu não procurava ali, pra mim tanto fazia o produto, né? Eu olhava mais assim, pô, quanto que eu ganho? Então, eu olhava uma comissão melhor. Então, onde eu tinha comissão melhor, eu iria rodar, e eu focava em construir os meus meios de venda. Então, eu só dei certo como afiliado quando eu esqueci ali a oferta do produtor, eu mandava pro WhatsApp e eu mesmo inventava o meu funil, entendeu? Então, eu mesmo fazia ali a minha prova, eu mesmo, eu dava meus jeitos, entendeu? E só assim eu conseguia ter resultado, sabe? Foi aí que eu comecei a vender. Então, você pega a estrutura do produtor que tá 500 mil afiliados rodando, a mesma coisa, sinceramente, você vai perder seu tempo e o seu dinheiro, entendeu? É um leilão muito grande, né? Porque, pensa comigo, pô, são 500 mil pessoas ali, supostamente, anunciando o mesmo produto com copies diferentes ou copies iguais, com criativos iguais. Então, basicamente, o produtor tá ali enriquecendo e a galera se matando por CPA. Total, cara. Então, vira uma guerra de leilão contra eles mesmos e fica absurdo. Mas assim, o produtor, ele continua com o bolso cheio, né? Porque, pô, tem 500 mil afiliados lá rodando o produto. Ele nem toca em tráfego? O produtor não toca em tráfego, o cara investe 200 ou faz uma venda de 100 reais. O produtor tá ganhando, às vezes, 30, 40% disso. Então, os 30 reais do produtor tá no bolso dele. O cara tá de boa, né? Tá viajando e tal e a única coisa que ele te fala na cala é força, vai pra cima. Só que, pô, você sabe que você vai perder dinheiro, entendeu? Então, assim, é só ser inteligente um pouquinho, para pra pensar, você vai ver que nesse caminho só vai ganhar dinheiro o produtor, entendeu? Ou você cria o seu funil, ou então você pode até usar o funil do produtor. Mas aí você tem que virar dono do seu produto. Esse é o mindset, entendeu? Hoje, por exemplo, produtor de encapsulado no Brasil, pô, tu que tem é empresa que você funciona igual drop, entendeu? Você faz o produto, você não paga nada, o estoque fica com o cara, né? E aí, na hora que o cliente compra o produto, o produtor envia direto pra casa dele. Você tem logística zero. Então, assim, basicamente, é só, a única coisa que você tem que fazer é mandar pro design, o design faz o rótulo, você manda pro cara, o cara deixa, de acordo, você vende, o cara produz, porque deixa tudo integrado lá na plataforma, simples. Na hora que você vender, o cara lá, automaticamente, é entregue, você paga pra ele o boletinho dele lá, ou entregado, ou integrado na plataforma, ou você paga o boletinho semanal. O boletinho semanal é a faturazinha que vem ali dos potes que você vendeu. Isso aí é até melhor, porque no Drop, a gente vê muito que pra você ter uma margem boa, você tem que comprar da China. A maioria dos produtos de qualidade estão na China. Aqui, você vê no Brasil, eu vejo que tem Nova Serrana, eu vejo que em Minas Gerais tem muito lugar também, que nem Nova Lima também, tem muita empresa que faz isso. Hoje é o que mais tem, assim, cara, é porque os nomes das empresas eu desconheço, sério. Às vezes eu conheço ali os donos, né? Mas deve ter uns 10 hoje, sem brincadeira, deve ter uns 10. Então, a opção é o que não vai faltar pra pessoa, entendeu? A opção não é o que não vai faltar. E aí, eu vejo que entra muito naquela questão da dúvida até pra pessoa que vai vender. Porque, vamos supor, o público que tá acompanhando a gente, que é de Drop, já vende bem até, e quer entrar no encapsulado. Ele pensa, pô, eu vou ter que juntar um caixa ali de, tipo, 7 a 10 mil, 15 mil reais, que seja, tipo, construir uma marca, né? Com rótulo e tudo mais, pra testar o tráfego e criar página e tudo. E beleza, ele vai criar um produto ali pra celulite, como você deu o exemplo. E aí, como que esse cara consegue fazer, pô, passar pra fábrica, ó, precisa de uma fórmula X pra celulite, vocês têm uma base pra isso, alguma coisa assim? O cara já tem fórmulas pré-prontas que já são aprovadas pela Anvisa. Ah, sim. Então, assim, o cara, às vezes, não vai dar pra ele inventar muito, né? Ele tem que conversar com a fábrica ali, eu consigo esse componente, eu consigo esse outro. Às vezes pode dar uma encarecida também no produto, mas sim, ele pode só negociar lá e é muito fácil, o cara mesmo já agiliza pra ele, entendeu? Mas já vai ter fórmulas. Qual fórmula é boa pra celulite? O cara já vai te mandar. Tem essa. Qual fórmula é boa pra isso? O cara já vai te falar. Tem essa. Qual tipo de produto tem? Tem gota, cápsula, spray, gel, o que você precisa? Ah, tem isso aqui, você pode usar, entendeu? Só que, só um adendo, pra quem tá começando, eu começaria também, às vezes, com info, né? Porque assim, o encapsulado, você vende ele mais caro, você tem mais margem, só que você tem mais gasto pra testar, entendeu? Então, digamos assim, se der bom, você pode ganhar mais, pode ganhar mais, mas se der errado, você perde mais. Então, assim, com todo, existe o custo de oportunidade. Então, assim, toda oportunidade ela tem um custo, quanto maior a oportunidade, maior o custo. Então, por exemplo, se eu quero começar na casa de aposta, é uma grande oportunidade, é uma grande oportunidade, só que o custo é 30 milhões, você tem que ter só pra ter uma licença, só pra pessoa ter uma ideia. Então, cada oportunidade, ela vai ter seu custo. Nesse caso de um encapsulado, é um pouco maior. Eu diria que o dobro. Então, assim, seu budget tem que ser o dobro, entendeu? Então, você vai gastar 5 mil pra testar o infoproduto, você tem que gastar 10 no encapsulado, né? É mais ou menos essa conta aí. E, cara, eu vejo que é uma coisa não só importante, mas eu vejo que é primordial. Quando você saiu ali como afiliado, o que você olhou pra se tornar um produtor? Quais foram as etapas que você viu que o produtor fazia, que tinha de afiliados, e o que você espelhou ali? Porque eu pego de base ali quando eu tava começando e eu via que, por exemplo, às vezes um cliente que eu não consegui converter no boleto, eu falava, quem que faz essa recuperação de boleto? Não sou eu, é o produtor. Ou seja, eu tô gastando meu CPA pra ele ter o lead quente e ele converter a pessoa que eu trouxe pra página dele. Então, tipo, eu olhava muita estrutura assim onde eu perdia muita grana. Então, o que você via e o que você vê, inclusive, hoje em dia, antes de entrar em assunto de global e tudo mais, falando de Brasil, o que você vê que é uma estrutura pra quem quer se tornar um produtor que dá certo e você, inclusive, consegue ter uma margem boa? Cara, você fala mais em questão de funil, né? Isso, isso. Entendi. Cara, o que eu notava, principalmente, foi um dos fatores que me fizeram virar produtor, era porque, como afiliado, você vai ganhar do produto front. só que, às vezes, o ROAS é do Pseu. Você entendeu? Então, assim, é foda, porque se você ganha só do primeiro produto, às vezes, sendo produtor, você já tem prejuízo. Então, pô, eu acho que é iludir muito afiliado o cara achar que se ele ganhar só do front, uma comissão que ainda é baixa, ele vai ter ROAS. Hoje, no nível de mercado que a gente tem, a galera fala, pô, estados insofisticados, e o que lá. Pô, Brasil é um dos países mais sofisticados que tem. Assim, VSLs, eu comecei a lançar VSL Podcast, eu fui um dos primeiros a lançar no Brasil, e aí depois eu descobri que já, eu falava que eu era o primeiro, mas depois eu descobri que a Empiricus já tinha feito há algum tempo atrás, então, assim, acabei, mas assim, dando a nossa modalidade ali de marketing direto, eu fui o primeiro, né, no modelo de negócio. A Empiricus foi para investimentos. Só que, eu fiz isso há dois anos atrás, um ano e meio. Então, assim, pô, é uma VSL Podcast. É uma VSL Podcast. Então, pô, e assim, hoje, tem VSL de tudo quanto é formato, que você imaginar. Pô, bem produzido, igual a gente está fazendo aqui, só que eu compite no final. Pô, existem VSLs de, de quanto é jeito, subindo, laboratório, demonstração, não sei o que lá, traz especialistas, hoje tem de tudo quanto é tipo. Nos Estados Unidos, ainda, a gente vê muitas VSLs escaladas, por exemplo, fundo branco, letra preta. Então, hoje, eu considero o Brasil um dos mercados mais sofisticados que tem. A gente está no pod, a gente não perde muito para ninguém, não, sabe? Então, é ilusão a pessoa achar que o mercado, ele está tão abaixo que você pode fazer qualquer bosta que vai vender, entendeu? Eu acho que hoje, você tem que se gastar um pouco mais de energia e aí, até por isso, que eu preciso virar produtor porque eu consigo ter mais margem. E aí, aquele funil ali, das próximas etapas, vendem muito, principalmente o Opcel 1 e 2 ali, e o primeiro Downsell, ele vende para caramba. As outras, isso diminui para caramba, entendeu? Eu diria um funil básico, front, Opcel 1, Downsell, para quem não comprou um, independente de quem comprar os dois, aí a pessoa vai para o Opcel 2, entendeu? Então, ficaria basicamente assim, a oferta, Opcel 1, Opcel 2, e quem não recusou Opcel 1, tem um Downsell. E aí, aí teria margem mesmo assim também, né? E uma coisa que a gente vê... Você teria um pouco mais de margem para trabalhar, mas mesmo assim, você tem que dedicar para fazer uma boa oferta. Exatamente, isso que eu ia falar. Nada foge. E quando a gente está falando de Estados Unidos, entrando no assunto global agora, muita gente fala que lá nos Estados Unidos o que funciona é você perder um pouco na primeira venda, mas você acaba ganhando no LTV ou em outros produtos, como a gente está falando agora, no Upsell, Downsell, eu vejo que é um ponto muito importante ter a criatividade para conseguir fazer uma VSL ou entender tão bem do seu produto e da pessoa que vai comprar ele, de você fazer uma página de vendas congruente, fazer anúncios muito bons. Eu vejo, tipo, Facebook, TikTok, no Instagram, que são os mais fortes ali. E até mesmo tabula, mas, né, Brasil falando assim, nível Brasil. E quando a gente está falando a nível de vender lá fora, o que você acha que a pessoa que já vende aqui no Brasil, vamos supor, o cara que já vende no Brasil, já tem resultado expressivo aqui, o que ele tem que modelar e mapear para ele conseguir dar certo lá fora também, nos Estados Unidos? Cara, eu diria que lá fora é um pouco mais simples hoje em dia para você validar. Tá? Então, o cara que ele já tem resultado no Brasil, ele só precisa ter boa vontade. Entendeu? Ele só precisa estar disposto a fazer coisa nova. Então, a gente tem fato de muitas e muitos produtores começaram a lançar info nos Estados Unidos, info lá fora e vende mais do que no Brasil. Entendeu? Então, é um bom caminho você vender infoprodutos lá fora, vende muito e você consegue escalas maiores do que no Brasil hoje. Porque as VSLs lá são muito simples, então você pode pegar uma VSL. Você pode pegar uma ideia de lá, você otimiza essa ideia, pô, os caras lá são muito acostumados a fazer VSLs de uma hora e meia, cinquenta minutos. Aqui, eu faço VSLs de, pô, trinta minutos, quarenta minutos, já vende muito. Então, o que eu comecei a pegar lá, às vezes eu pego uma ideia do cara lá que tá, pô, uma hora e meia de VSL, eu transformo em uma ideia mais sintetizada, eu mudo bastante coisa e eu consigo ter uma excelente conversão, né, modelando às vezes a oferta de lá e rodando nos próprios Estados Unidos. Então, a pessoa que quer rodar lá, ela pode procurar boas, boas ideias ali de VSLs e adaptar aquilo. Se ela vai rodar um infoproduto, ela adapta essa oferta para um infoproduto e aí ela consegue rodar com boas margens, entendeu? Se for vender um encapsulado lá como afiliado ou como produtor, se for, ela consegue adaptar isso aí e também começar a rodar, entendeu? Então, não tem muito segredo. Lá, pra gente, se for rodar como afiliado, você consegue pegar a VSL do produtor, você consegue otimizar ela e rodar como afiliado, né? Então, se for afiliado, você roda em plataformas como Bygudes, Digistore, lá são plataformas muito famosas. Eu acredito que a Carte Panda, ela roda internacional, mas ainda não tem afiliação, né? A gente tem afiliação e coprodução também. Entendi. Então, a pessoa pode, poderia procurar um produto até na própria Carte Panda, que algum produtor lá de fora, pra ela poder se afiliar e começar a rodar. Lá nos Estados Unidos, vale a pena porque a comissão como afiliado é muito alta, entendeu? Então, eu consegui escalar muito lá como afiliado também, até porque a comissão é muito alta. Mas aí, quando a gente tá falando de um afiliado ali, não é no formato 1x1? Não, não é no 1x1. Tanto que até no Brasil, quando eu mais ganhei dinheiro, eu não tava mais comum no 1x1, não. Então, assim, quando eu fui afiliado, mas eu fazia direto já. Então, foi assim, x1 é processo, entendeu? Então, eu acho que vale a pena, o cara, pô, prestou serviço, levantou um caixa, vai pro x1, entende o mercado, entende o público, vê o que você vai precisar fazer pra poder vender. É até bom, o cara sente ali qual nível de agressividade ele precisa usar na oferta, o quão cético tá o público, o que ele precisa usar de prova, depois ele vira um produtor de VSL. Eu acredito que é um caminho saudável. E é um dos pontos mais positivos do x1, onde você tá conversando com o seu próprio cliente e, literalmente, você consegue, como você disse, saber os níveis aonde você pode anunciar e até mesmo saber as dores do cliente, o que vai fazer ele comprar de fato. E, por exemplo, um cliente, ah não, eu só acredito vendo a caixa do produto ou com alguém apresentando. pô, então no meu vídeo, na minha VSL, eu tenho que ter alguém mostrando esse vídeo, apresentando e falando desse produto. Então você vai mapeando e vai pegando vários insights ali do x1. Então eu acho que é uma etapa até interessante pra pessoa que tá começando. Você concorda comigo que faz sentido a gente virar e falar pô, fique pelo menos de um mês ali, pegue um mês pra fazer só um x1 e mapear? Vale a pena, vale a pena. Até porque, assim, pô, a pessoa ela pega ali, ela vai entender muitos gatilhos mentais. No copywriting, gatilho mental é o que são pontos ali, elementos que você usa na VSL pra poder gerar ali algum sentimento ali na pessoa, no seu prospect. Então, seja deixa de gerar credibilidade, gerar confiança, gerar mais desejo no produto. Então, é o que acontece. Você consegue, quando você tá no WhatsApp, saber muito bem quais são os principais gatilhos. Então, no bloco de oferta, o cara só vai comprar se tiver ali a caixa do produto. Você pode criar uma cena ali específica onde você mostra ali o cara, pô, o cara tem ali a caixa, esse aqui é o produto. Você pode criar ali, por exemplo, sabe que a mulher só acredita se tiver ali um especialista? Pô, chamou o especialista para aparecer na VSL. Então, o X1 ele vai te dar essa visão, entendeu? O que você consegue fazer ali. E não só te dar essa visão, você também vai ter ela na VSL, só que na VSL você vai gastar mais. Então, falando pra iniciante, eu começaria no X1. Se você já tem mais dinheiro e tudo mais, é a VSL padrão, né? O cara tá fazendo VSL e VSL, segue nas VSLs e aí você vai conseguir ter seus testes ali, só que eles saem mais caros, né? É mais caro. E outra, hoje a gente tem muita IA pra tudo. Eu acho que faria muito sentido utilizar a inteligência artificial pra você mapear um modelo que dá certo no Brasil e testar lá fora. Cara. Pô, pega tua VSL e muda a legenda tipo, pra tudo pra inglês, bota a IA narrando que fica perfeito em inglês e espanhol, fica muito melhor do que em brasileiro. Hoje, assim, eu falo que é muito fácil o cara fazer quase todo o processo da VSL. O locutor ele não precisa pagar mais, o expert também não precisa pagar mais, ele consegue gerar ali no rei gen. Existe IA que gera ebook inteiro, que faz produto inteiro pra você. Existe inteligência artificial, cara, hoje eu uso pra fazer pesquisa de cópia, eu uso pra fazer estudo de mercado. Tudo, às vezes, eu faço na inteligência artificial ali e aí ela gera ali tudo bonitinho, só precisa fazer os prompts certos. Mas, assim, IA hoje é uma mão na roda. Nossa, eu diria assim, você consegue fazer quase tudo hoje com IA. gera tudo, até vídeo edita. Então, existem IAs lá que edita vídeo ali inteiro, bonitinho ali o vídeo. Então, você consegue hoje enxugar muito sua equipe, sabe? Usando ali ferramentas de IA. Você consegue, às vezes, você mesmo editar ali o seu vídeo, você mesmo traduzir ali alguma cópia ali através de IA. Você consegue, eu não sei o que você não consegue fazer, sabe? Hoje, existe, você consegue automatizar IA pra poder responder, fazer fluxo de clientes no WhatsApp. Você consegue usar IA pra tudo, cara. Tudo você consegue usar IA. Então, hoje a gente usa muito. É, inclusive, uma das coisas, assim, que eu gosto muito na empresa e que eu acabei estudando, né? Então, tipo, recentemente eu assinei ali uma ferramenta que ela ajuda muito você nas pesquisas ali de cópia, né? Então, ela, pô, lê ali o contrato, faz algumas coisas ali mais simples, usando o GPT mesmo. Então, é, eu acho que é muito útil, sabe? Eu acho que as IAs, elas só tendem a crescer e os empregos de muita gente no mercado, é, vai ficar ainda mais difícil, né? Da pessoa encontrar ali, é, empregos, eu falo em cargos ali mais manuais, porque o mesmo funcionário utilizando IA, ele vai ter a força de trabalho dele, pô, era uma, ele vai ter tipo 5X, em uma pessoa, entendeu? Porque imagina o cara que vai editar vídeo por IA, um editor vai entregar muito mais SLs, né? Então, até compensa para as pessoas que têm empresa de começar a estudar mais esse processo de IA, porque ela, ela consegue fazer muito mais com menos. Então, acho que esse aí é o, é a, a, o segredo da IA tá nisso, é você fazer mais com menos, então, você consegue às vezes ter força de trabalho de 80 com 20 pessoas, entendeu? E isso é incrível, porque, até mesmo a questão de, por exemplo, a entrega fica muito mais rápida, quando a gente tá falando de um copywriter há dois, três anos atrás, a gente, a gente tá falando de delegar uma coisa que a gente teria que esperar, tipo, uma, duas semanas a pessoa fazer, modelar e mandar uma proposta, tipo, IA não, se você souber lidar e pedir pra ela um pronto certinho, ela já te entrega, tipo, meio que instantâneo, e é até um pouco absurdo, mas eu vejo que um caminho pras pessoas que são capacitadas, por exemplo, usar o exemplo do copywriter que a gente tá falando. O copywriter, que, por exemplo, ele nicha a especialidade dele, ah, eu sou um copywriter especialista em IAs pro seu negócio, pô, eu consigo fazer qualquer IA trabalhar independente da tua operação. Pô, seria um copywriter acima da média que as pessoas teriam o valor, viria o valor nele, no caso. Eu acho que é uma coisa muito importante você saber modelar e se valorizar, né? Porque, pensa comigo, como advogado, por exemplo, pô, quantos advogados não tem no Brasil? É o país que mais tem advogado no mundo. Então, pra você ter sucesso nisso, eu imagino que você teria que ser um advogado nichado. Eu sou um advogado especialista em infoprodutos digitais e, tipo, algo assim, sabe? Eu já vi muito isso acontecer. O advogado que a gente tem hoje, que eu falo que é meu e ele pra serviço a mais algumas várias pessoas, ele se posicionou assim. Eu sou advogado, especialista, na época ele começou a ser especialista em derrubar plágio. Olha que coisa. Quem é advogado especialista em derrubar plágio pra produtores, pra infoprodutores? É muito específico. O cara ganhou muito mercado, ganha muito dinheiro. Então, é, por exemplo, um copywriter. Hoje, IA meio que tá na moda. Então, a pessoa fala, eu sou especialista em IA. O pessoal, nossa, que chique, muito inteligente esse cara, né? Ele sabe muito, ele usa coisas futurísticas. Então, é mecanismo único, né? A gente sabe que na prática você vai conseguir aprender IA em um dia, pô. Você vai olhar lá, não falo aprender tudo, mas, pô, são ferramentas. Se você tiver uma listinha de ferramentas e saber como é que você usa ela, pronto, você também é um especialista em IA. Mas, assim como numa oferta você consegue usar coisas simples que as pessoas não sabem pra poder criar diferenciais competitivos, a mesma coisa um copywriter consegue fazer. Ele consegue aprender as IAs, consegue saber utilizar elas de forma adequada e consegue se apresentar dessa forma e sim, seria um diferencial, sabe? Inclusive, falta. Às vezes, as pessoas que sabem coisas básicas, às vezes, faltam. Então, hoje, a gente tem que ter processo interno de treinamento. Então, quando a pessoa entra, a gente tem que ensinar um monte de coisa que as pessoas não sabem. Só de você já saber, com certeza, você vai arrumar um emprego muito mais rápido. E quando a gente tá falando de empresa, uma das coisas que eu mais me preocupava era com o LTV. Eu sou muito, tipo, eu leio muitos livros que falam sobre isso e praticamente, se você não tiver uma recompra, sua empresa meio que tá fadada ao fracasso, se não tiver recompra. Então, o que que uma pessoa que tá entrando no direct response agora, no encapsulado e tudo mais, o que que ela tem que fazer e modelar? Porque quando a gente fala de encapsulado, a gente tá falando de um produto que é um complemento alimentar, um suplemento alimentar que ela vai estar comendo ali, tipo, na parte da manhã ou da tarde ou da noite. O que que a pessoa, como produtor, pode mapear pra fomentar que os clientes, os leads dela, recomprem dela cada vez mais? Cara, eu acho que pessoa que trabalha com marketing direto e foca em recompra, o cara que trabalha com marketing direto e foca em recompra, eu acho que ele tá a um passo de quebrar a empresa dele. Tipo, eu acho que vai, é um contraponto, né, vai contra o que as pessoas acreditam. Só que, o que acontece? Marketing direto, você tá usando uma oferta mais agressiva, certo? Então, assim, sua recompra não vai ser tão alta mesmo, entendeu? Você vai ter uma recompra ali, vai ter, mas ela vai representar um faturamento tipo de 10% da sua empresa. Não é game change, tá? Então, não é tipo uma fabricadora de carro. Toyota, o cara compra Corolla, compra Hilux, fica comprando, comprando. Não, não é assim, entendeu? Esquece isso. Eu acho que o cara que vai ficar focando nisso vai passar um ano de mercado, ele tá fora do mercado, ele tá quebrado. Porque não existe muita recompra mesmo, entendeu? Então, eu falo porque, assim, desde quando eu trabalhei, desde todo o meu experiência de mercado, eu não tive tanta recompra assim. E aí, eu vejo que meus amigos também não têm. Então, assim, existe uma recompra ali, um limite ali, que tal, mas você não consegue melhorar muito disso, porque senão você teria que abrir mão de diminuir muito a promessa do front. Aí você entra em outro modelo de negócio, você entra no modelo de negócio de branding. Aí você tem que falar com outra pessoa que é especialista nisso. Mas quando você eleva o nível de agressividade da primeira oferta, simplesmente não vai ter muito mais e você compra depois, porque você eleva muito o nível de expectativa do cliente no limite ali, onde o produto ele vai ficar, tipo, pô, no limite aceitável. Pô, me gerou um resultado, mas foi, entendeu? No limite ali da promessa. Então, o que eu focaria mesmo era, em vez de você ficar focando em recompra, você focar em estruturar a sua empresa, botar mais gente e lançar mais oferta e lançar mais produto diferente, entendeu? Eu acho que esse é o ideal pra quem trabalha com Direct Response, porque aí você vai ganhar mais dinheiro, você vai ter mais faturamento e aí, a longo prazo, eu quero ter recompra. Então, você para estuda branding e monta um projeto de branding, mas Direct Response eu focaria em venda, 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 entendeu? Porque aí no branding seria algo mais de assinatura, né? Seria até viável a pessoa fazer uma assinatura mensal recorrente ali, né? É, ela pode pensar depois de fazer uma assinatura, mas novamente, você vendeu pro cliente ali, você pode tentar ali fazer uma assinatura, eu já fiz isso, deu bom no Direct Response, de você, a assinatura funciona, às vezes você manda ali pra base, só que novamente, não é 80-20, entendeu? Porque a empresa, o modelo de negócio não é todo voltado pra esse. Então, se os clientes não vão ter tanto amor ali pelo produto, eles vão gostar, mas não vai ter essa coisa depois de ficar comprando toda hora, então eu acho que, na minha opinião, é importante que você escolha ali o caminho que você vai seguir, ou branding, ou oferta direta. Oferta direta, eu focaria em lançar mais e mais ofertas, entendeu? E aí você bota ali uma outra coisa, tenta botar uma assinatura, mas assim, nos meus testes não vai ser 80-20. Ih, mano, eu tava até vendo uma série na semana passada que falava sobre o Ozenpik, não sei se você já conhece e tudo mais, e, mano, foi uma febre e tal, as pessoas ficaram doentes de comprar aquele produto, sabe? E eu via que, nossa, meio que o mercado de encapsulado, esse meio, é uma necessidade que vai ter pra sempre, teoricamente, né? As pessoas querem sempre estar bem de saúde, querem tomar vitaminas, querem ficar mais fortes, querem ficar mais bonitas, querem, tipo, sempre estar se aperfeiçoando. E eu falei, pô, qual será que é o futuro desse mercado? Ou será que ele tende a ser um ciclo vicioso, que, tipo, se aperfeiçoa e volta pro que era antes e se aperfeiçoa mais? O que você vê que é o futuro do mercado, do próprio direct response, assim, ligado a próprio encapsulado? Cara, assim, é que o encapsulado, ele tem uma diferença enorme do Ozenpik, né? Porque o Ozenpik, ele de fato foi um medicamento criado, medicamento criado ali, com foco ali em diabetes, né? Pro cara resolver ali diabetes, então, pô, ele é produzido pela indústria farmacêutica, ele tem... Eu não consigo fazer um Ozenpik, entendeu? Tipo, fora de acreditação. Se eu conseguisse fazer um Ozenpik, aí de fato eu conseguiria fazer uma oferta muito black, eu falo assim, pegar pesado na promessa, porque o produto é bizarro, eu conseguiria gerar um... entregar um produto ali muito bizarro também e a pessoa iria continuar comprando. Só que a gente não consegue. Encapsulado é polivitamínico, né? Então, você vai mudando ali, você vai botando ali a dosagem, você consegue encontrar ali um outro componente e tal, mas em resumo é multivitamínico, tá? Então, você tá vendendo multivitamínico. Então, de fato, qualquer pesadinha que você dá na promessa, você tem que entender que você tá entregando multivitamínico, por isso que você não pode esperar uma recompra gigante com o Ozenpik. Então, mas sim, eu não vejo fim nos encapsulados. Por quê? Porque às vezes falta ali vitamina no corpo do cara, realmente sempre vai ter ali um mercado pra gente tá vendendo isso daí porque sempre vão existir as dores e principalmente nos Estados Unidos e outros países a mal alimentação é muito grande, né? Então, sempre vai existir ali pessoas, pô, obesas, pessoas com problemas em geral e que esse produto vai ser a solução, né? Vai ajudar, se consegue mostrar que aquele produto é a solução pro cara. Então, eu vejo que é um mercado que só tende a crescer. Quanto ao futuro, eu penso que não existe muito futuro, eu falo de um mercado mudar muito, né? Eu acho que o que mais muda é você quanto a sua empresa. Então, assim, quanto ao futuro, tipo, pô, como mercado, a gente vende mercado global, você consegue vender em diversos países, vende pra vários idiomas, você consegue vender infoprodutos, consegue vender no Traceute, consegue vender como afiliado em diversos países, consegue, sei lá, trabalhando muito trabalhado, consegue talvez virar produtor num desses mercados, você consegue fazer muita coisa. Agora, o que você mais tem que pensar não é onde o mercado muda, mas sim coisas que estão no seu controle. Eu acho que as pessoas perdem muito tempo pensando assim, pô, o que vai virar o mercado? O mercado eu não sei, mas minha empresa vai estar cada vez mais forte, produzindo mais VSLs, mais volume, VSLs mais qualificadas, vai ter mais funcionários, vai ter mais, entendeu? Então, assim, minha meta é mais essa, mais onde eu consigo controlar. Então, hoje eu lanço mais e mais VSLs, a gente mantém o faturamento estável, eu consigo, pô, estruturar processos de empresa, consigo, entendeu? É basicamente isso que eu vejo. Então, quanto mais a quantidade, eu acredito que ela ali gera qualidade, você pode olhar por artistas musicais, ou sei lá, Messi, pô, teve quantos jogos para fazer quantos gols, né? Então, pô, a média do jogador é 0.7. Então, assim, tudo você vai olhar, pô, o cara teve quantas invenções para poder ter uma que ficou famosa. Pô, o cara lançou quantas músicas para uma música estourar? Aí o cara quer lançar uma VSL e quer que ela estoura. Então, assim, ela não vai estourar, né? Então, é importante que você tenha isso em mente. Você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que lançar mais, vai ter que melhorar a qualidade. Então, eu acho que o futuro direct response é que vai ficar mais sofisticado. Tu está lançando uma VSL por mês, vai ficar para trás, entendeu? Então, o que eu mais faço hoje é dedicar energia em processos. Então, pô, a gente está com processo para lançar 12 VSLs por mês, a gente lança em uma média de 12 VSLs e que seriam produtos diferentes. Então, você vê que eu estou zero focado em branding, estou lançando 12 produtos diferentes, 12 VSLs. Então, meu foco é esse e a meta é dobrar o tamanho da empresa e lançar mais e mais e mais e mais. Então, assim, o que eu vejo de futuro para mim é isso e o que eu recomendo para a pessoa ali de futuro é isso também. Então, pô, procure crescer o seu negócio, entendeu? Porque o mercado é assim, vai tendo mais gente, vai tendo mais competição e você que está aí lançando uma VSL no ano e não vai vender, entendeu? Então, é basicamente isso que eu falei. Agora que vai saturar, né? Uma hora satura também. Oferta cansa, cara. Oferta cansa. Então, mas o produto continua vendendo. Então, a resposta é encapsulado sempre vai estar aí para você vender. Não for produto, sempre vai estar para você vender. As pessoas sempre vão precisar de conhecimento, as pessoas sempre vão precisar de nutrição. Agora, o que faz vender isso não é nem a nutrição e não é nem o conhecimento. O que as pessoas querem é o resultado. O que vende é a promessa, o que vende é o sonho, né? Então, por isso que você sempre tem que estar com novos sonhos, novas promessas, novos resultados para vender para o seu cliente, entendeu? É basicamente isso que eu vejo, sabe? E basicamente, também tem aquele ponto, pô, quanto que a pessoa vai pagar pela recompensa? Teoricamente, o subconsciente dela já pensa, pô, se eu for pagar 12 vezes de 97 reais num produto que vai me gerar um benefício X, que eu não vou precisar às vezes fazer, tipo, um procedimento estético para fazer isso. Então, por exemplo, você consegue pegar tantos formatos de oferta, mapear, fazer antes e depois, e, tipo, muitos pontos que, tipo, ali na medida do possível, sem ser tão agressível a ponto black, eu acho que realmente é algo que faz muito sentido da pessoa ver com um olhar de vale a pena eu investir nisso porque não é um custo, é um investimento. E quando a gente está falando de oferta e tudo mais, a gente esbarra um pouco nas limitações de anúncio no Facebook. Como funciona essa parte de contingência, quais canais de anúncio você usa hoje, Facebook, TikTok, Instagram, quais que você recomenda, quais, inclusive, recomendações você dá e se tem que fazer contingência e tudo mais? Cara, o que acontece é que no Facebook ele bloqueia muito, ele é chato com isso, só que você, o YouTube é mais chato ainda, só que você consegue comprar uma coisa que a gente, uma tática que a gente adotou muito, é você usar para Facebook, por exemplo, você pode usar contas de agência, então você consegue pesquisar agências que te fornecem contas mais fortes ou você consegue comprar BMs com gasto, então BMs ali que o cara já gastou muito, você compra talvez de um cara que trabalha com negócio local, tráfego local, você compra de um próprio fornecedor que já tem o trabalho de fazer essa compra, previamente te vende um pouco mais caro, aí você vai comprar mais caro, porque você está comprando de revenda, de revendedor no caso, então, isso vai te fazer sua conta durar mais, sabe? É, eu vejo que principalmente essa parte de contingência, além de ser o ponto mais importante, meio que é a sobrevida do seu negócio, né? E você hoje, você está usando o quê? Facebook, Instagram, YouTube, Google, quais você vê que são as mais importantes? YouTube, Facebook, YouTube, Facebook e Instagram, é que a gente fala meta-ads, que é Facebook e Instagram, então a gente usa o meta, e Google a gente fala rede de pesquisa e YouTube, né? Então a gente usa meta e Google. Perfeito. E qual que você acha que julgaria que é o melhor? Cara, no Brasil, eu só tinha vendido no Facebook, eu vendi, não, no Brasil eu vendi no YouTube, mas eu vendi assim, 2 milhões no YouTube, tipo 23 no Facebook, 20 no Facebook, sabe? Então eu vendi muito mais no Facebook. Já lá fora, a gente já vende, o Facebook, ele pode até às vezes faturar igual, mas o dinheiro vem mais do YouTube, né? Então a gente vendeu muito, teve um lucro ali muito bizarro usando o YouTube. Então o YouTube lá fora é muito forte, tá? Então, eu focaria em rodar os dois, é... Lá fora os dois vão dar bom, só que o YouTube, ele tem um diferencial dele. E você acha importante fazer rede de pesquisa até no Google? Nossa, demais, Ou, por exemplo, fazer um funil de vendas que leve até para o teu reclame aqui, por exemplo. Aí tipo, que passa a pessoa perguntar, é confiável, é isso, é aquilo, para a pessoa cair de fato na sua página do seu site de novo? Você acha que vale muito a pena? Cara, isso aí valeria você testar. Às vezes não vai dar tão bom, mas assim, rede de pesquisa ali com o nome do produto, sempre, entendeu? Isso sempre vai dar bom. Eu acho, assim, todos os produtos que eu fiz, você está rodando tráfego, seja no YouTube, seja no Facebook, você botar o ranqueamento ali da palavra-chave, comprar produto X, comprar produto Y, quero produto Y, ou então você pega um meio de funil ali, o produto Y funciona mesmo? Aí você pega o cara que viu, mas ainda está na dúvida, cria mais credibilidade, vende no final, sempre vai dar bom. Sempre vai dar bom. Principalmente o comprar produto. O cara, às vezes, perdeu o vídeo, ele estava no metrô dele lá, indo para o trabalho dele, viu a sua VSL ali com fone de ouvido, e aí o cara, pô, precisava comprar, eu esqueci e tal, o cara chega na casa dele e diz o meu avô, comprar produto e tal, às vezes o cara só lembra o nome do produto. Aí já aparece lá, ele vai lá e compra. Então você ganhou o dinheiro, entendeu? Então, às vezes eu já tive hoje 15, 20 na rede de pesquisa. Você bota mil lá, bota 20. É só mais um ponto de contato. É, mais um ponto de contato. E vale muito a pena. E você acha que suporte, ali é WhatsApp, e-mail, o que você acha que é o ideal para o cara que tem um infoproduto? Por exemplo, se você tiver um infoproduto ou encapsulado, qual que seria o melhor meio de suporte para cliente que tem dúvida e tudo mais? O tipo, cara, no Brasil, WhatsApp. lá fora seria, o WhatsApp também usa, mas seria mais e-mail lá fora. Sabe, e-mail e ligação. Lá fora é mais isso. Tanto que lá é mais call center mesmo e e-mail. Então, depende do mercado. No Brasil, o WhatsApp é rei, né? O WhatsApp é rei. Às vezes, o e-mail marketing toma um cacete do WhatsApp. Você bota aquele WhatsApp verificado ali, bota a inteligência artificial ali e o negócio vira o bicho, entendeu? Ah, isso até a inteligência artificial usa para caramba, né? É muito bom. muito, muito bom. Nossa, para o WhatsApp no Brasil, se a pessoa não tem API, né, do WhatsApp oficial, está perdendo tempo e dinheiro. Se ela não está usando a inteligência artificial para otimizar os atendimentos, ela também está perdendo tempo e está perdendo dinheiro, entendeu? Então, no WhatsApp é obrigatório você fazer isso aí para ontem, entendeu? Perfeito. E, mano, para a gente entrar na nossa dinâmica do PanaQuest, como que funciona? Eu vou sortear com você três cartas com três temas diferentes. aí você vai passar o melhor insight que você pode dar do seu conhecimento nesses anos sobre cada um desses temas, beleza? Beleza. Então, vamos sortear e principalmente, vamos começar com a dinâmica do PanaQuest, toca a vinheta, do PanaQuest com o Elton Cipriano. Começando a nossa dinâmica do PanaQuest, agora com o Elton, vou começar a embaralhar as cartinhas aqui. Eu vou tirar a primeira e não vou ver. Pode tirar a primeira e, se você quiser, pode escolher uma dessas três aqui também. Beleza. Temos nossos três temas agora. Qual que você quer primeiro? A do meio. Beleza. Primeiro tema, um desejo que o Elton tem. um desejo que você tem na sua vida ou algo que você deseja ainda para o seu futuro ou até mesmo dentro da tua operação, dentro do mercado que você trabalha, um desejo? Cara, assim, um desejo que eu sempre tive foi ter um patrimônio muito grande, sempre tive sonho de ficar muito, muito, muito rico. Mas, isso aí requer tempo e tudo mais. É algumas metas que eu não gostaria de compartilhar aqui em público, mas, assim, para a minha empresa, assim, eu tenho vontade de dobrar o tamanho, eu quero chegar a 50 colaboradores e eu tenho vontade de fazer isso nos próximos seis meses, sabe? Então, a gente está bem acelerado nessa meta de dobrar de tamanho, fazer mais coisas, expandir, fazer mais mercados e esse daí é um desejo que é mais tangível, né? Então, seria basicamente isso aí. Um desejo que eu tenho hoje que é meta, que eu mais estou trabalhando em prol é de crescer aí a operação. Perfeito. E agora, qual a próxima cartinha que você quer para o nosso próximo tema? Da direita ali. Beleza. Olha só, Google Ads, qual que é o melhor insight que você pode passar sobre Google Ads para a galera? Cara, o Google, ele dá um roi bizarro, compensa quem não está rodando começar a rodar para ontem e o Google, o que acontece? Você validou um anúncio que a gente chama de body, você tem um corpo ali do anúncio validado, depois você consegue só validando o hook. Então, para você continuar escalando ali, você pode ir só validando esse hook, esse mesmo criativo que vendeu aos 100 mil vai vender 3 milhões. Então, o Google é difícil você validar um, você validou um, depois você pode ir variando aquele hook e hook basicamente você faz o que? Você adapta o formato e você consegue, é uma forma de você mudar o hook. Hoje as pessoas consomem conteúdo em diversos formatos, como tem gente que gosta de consumir podcast, tem gente que gosta de consumir TikTok, tem gente que gosta de consumir entrevista, então você consegue, tem gente que gosta de consumir meme, então você consegue pegar a mesma informação que você passou de uma forma e às vezes variar em diversos formatos. Então, só esses formatos você vai pegar um público diferente, vai ser uma comunicação mais alinhada para aquela pessoa e às vezes esse mesmo anúncio você vai conseguir fazer ele vender muito mais. Então, essa poderia ser uma dica boa. Perfeito. E eu achei muito legal também porque eu mesmo consumo muito podcast. além de ter, eu consumo bastante. Então, se você vê, por exemplo, uma oferta muito boa e um cara entrevistando sobre o assunto, que coincidência, falando sobre o assunto que é sobre o teu produto. Uma pessoa que é um especialista no assunto, teoricamente. Então, isso valida e cria muito a questão de você literalmente ter aquela, como que eu posso explicar, autoridade para falar sobre aquele produto. O especialista falando autoridade sobre aquele produto e aí depois o pitch no final, como você falou. é uma coisa que dá para testar muito bem também. Exatamente. E agora, nosso último tema. Contingência. Qual que é o melhor insight sobre contingência? Contingência, a gente até trocou uma ideia sobre isso, sobre contingência. Mas o que acontece é que contingência, você só tem mais trabalho a pessoa que tenta criar os ativos dela do zero. então assim, eu falo, por exemplo, uma conta de Google ela é um ativo, porque assim, você vai criando dados e tudo mais, Facebook, normal. Então assim, se você tenta criar aquilo, você tem que pensar que você vai ter um tempo até ganhar a confiança da plataforma. Então assim, pô, você começa a rodar ali a plataforma, quem é você? Assim é na vida, você começa um relacionamento, você começa a rodar na plataforma, a pessoa te trata como estranho. Aí depois você vai vendendo, você vai criando com confiança, a pessoa vai tendo mais benefícios. A mesma coisa é o Facebook. quanto mais você gasta, mais benefício, mais bem olhado você fica. Então, o que eu faço? Eu não crio ativo do zero e tento ganhar a confiança, eu já compro com a confiança. Então eu pago mais caro, compro ativo já, que já gastou bem, então a mesma coisa para o YouTube, a mesma coisa para o Google e tudo mais. E aí fica muito mais fácil, porque daí eu começo a rodar, no caso o ativo já está ali com o gasto, já está aquecido, e aí eu tenho menos bloqueios. Eu fiz isso muito tempo, funcionou sempre, até hoje funciona, sabe? Então, claro que existem épocas que as plataformas ficam um lixo, fica tudo difícil de rodar, porque pô, da eleição política, etc, mas de modo geral a gente vem conseguindo se manter aí, rodando bem, e outras alternativas são você tentar a conta de agência, você vai pagar uma taxa, é um pouco caro, é, mas às vezes, pô, está tendo muito bloqueio, pode valer a pena. E depende, o seu negócio depende disso também, né? Então, é um pilar muito importante, por que não investir nele? Exatamente. A própria contingência não é só para a conta de anúncio, contingência para problemas também, dentro da tua operação, que podem surgir. Então, você ter essa contingência de você se precaver de possíveis problemas, é uma forma que, como empresário, você tem que ter essa visão a longo prazo e presumir que pode acontecer isso. Total, e assim, além disso, a gente também usa Multilogin, né? Hoje eu uso o Lauch, tem galeras que usam outros, mas assim, eu sempre usei Lauch, já teve que ter mais de um ano e pouco, é, e também uso Proxy, né? Então assim, às vezes também, às vezes eu só uso o Multilogin e uso o Wi-Fi de casa mesmo. Eu vejo que, teve uma convidada, que é a Flávia, ela até falou que tem muita gente que usa Multilogin, usa Proxy, tudo mais, e roda no 4G. Só que ela falou uma coisa que eu achei interessante, tipo, que nos aparelhos que está usando o 4G, não adianta você estar rodando ali e tudo mais no 4G e você ter o WhatsApp baixado nesse celular, né? Que ela falou que pode pegar pelo endereço de IP e bater com o próprio IP desse dispositivo que tem o WhatsApp baixado. Então, pode ser até uma dica interessante, que é uma coisa que talvez eu nunca tenha pensado e talvez você de casa nunca tenha pensado também. Você está rodando ali no 4G com um dispositivo que tem o WhatsApp, um aplicativo do Meta baixado e que se tiver com o login dentro do Meta ali, com certeza vai pegar teu IP e pode dar a contingência e você vai estar pagando e não vai estar dando certo. Então, acho que vale a pena até pensar nesses detalhezinhos também que a gente nunca tinha parado para pensar também. Total. E, cara, para a gente conseguir finalizar, o que você acha que é um ponto chave para a pessoa que está em casa, assistiu esse podcast, quer entrar no Direct Response, se inspira em você, gosta muito desse tipo de conteúdo, o que você diria para ela e até mesmo olhando nos olhos dela que está de casa, o que você pode explicar para ela que quer entrar nesse mercado? Assim, para quem quer entrar, o que eu diria é que é um mercado muito lucrativo, você consegue ganhar muito dinheiro, só que você tem uma curva de aprendizado. E essa curva de aprendizado não é como as pessoas te prometem, então não é uma curva de aprendizado assim, né? Normalmente é uma curva de aprendizado tipo assim, entendeu? E muitas pessoas quando começam a passar por um momento ali negativo, um momento difícil, vai desistir. Depois quem resiste normalmente tem resultado, ganha muito dinheiro, então o que eu quero, uma decisão que eu, uma coisa que eu gostaria de passar é quando você der certo, é muito bom, você vai ter liberdade, vai ter uma vida diferente da maioria das pessoas, só que até lá você vai apanhar, vai passar por dificuldade, vai estar sozinho, vai ter muito momento ali de solidão, vai ter bloqueio, vai ter prejuízo, vai ter produto que não validou, vai ter diversas, vai ter que lançar diversas ofertas, só que depois disso você vai conseguir ter o resultado. Então eu diria que para quem está começando, entenda que tudo na vida é assim. Então independente de qualquer mercado, você sempre vai ter que passar por esse processo, digamos que é um processo ali de provação, para no final você conseguir ter o resultado. Então não adianta as pessoas se iludirem achando que, pô, vou entrar amanhã, depois de dois dias eu vou estar, tipo, vou escalar uma oferta, pode acontecer? Pode acontecer, mas normalmente não acontece. então eu diria que é isso, a pessoa focar, ela vai ter uma jornada e que, pô, não desiste. Uma hora vai chegar seu momento ali de escalar, mas pode levar um tempo, na faculdade você fica cinco anos, por que você não pode ficar um, dois anos fazendo a parada dar certo no digital, sabe? É isso. E, cara, acho que faz muito sentido essa tua mensagem, literalmente, tipo, a pessoa passa quatro, cinco anos, eu passei quatro anos construindo, mas já estava no digital, mas passar quatro anos construindo o que você pode ser um dia, e aí quando chega na hora de empreender a pessoa passa um ano, dois anos e já quer desistir. Não faz sentido, né? Não tem sentido, cara, seis meses... Querendo ou não, pra quem faz faculdade particular e paga, querendo ou não, se você pensar e você se auto, por exemplo, você remapear na tua cabeça isso, pô, o que eu pagaria na faculdade? Vamos supor, ah, vou pagar mil reais por mês numa faculdade. Se você pegar mil reais por mês pra testar ofertas, testar criativos durante dois anos ali, pô, se não tem um que você validar ali, pô, é uma forma de você conseguir testar também. Total, pô, o dinheiro que os caras gastam na faculdade são quantidades relevantes de dinheiro. Mas o cara tá gastando cinco, seis mil reais por mês ali em curso de vida, alimentação, mensalidade, material de escola. Então, você tem que encarar que, pô, isso daí você vai ficar pagando seis, cinco anos, né? Então, você vai gastar, pô, imagina seis mil reais num ano, né? O cara gastou sessenta, o cara gastou mais sessenta, gastou setenta e dois mil reais, entendeu? Então, assim, é uma quantidade de dinheiro significativa. Agora, o cara toma cinco mil reais de prejuízo na internet, aí não pode, aí não pode. Você quer montar uma franquia meio milhão, mas o cara gastar dez, vinte mil no digital, não dá, não pode, é errado. Então, assim, eu acho que as pessoas entram de uma maneira onde elas não acham a internet um negócio. Eu não sei o que elas acham, se é brincadeira, se é parquinho, não sei o que passa na cabeça, mas chega a pessoa pra mim, ah, eu gastei dois mil reais, não deu certo, fui fazer outra coisa. Como assim, cara? Né, se você for montar uma, 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 uma lanchonete de esquina na sua cidade, que o potencial de ganho máximo é seis mil reais. Com a margem de lucro de cinco por cento. Com a margem de lucro de cinco. No máximo. Com um trabalho esgraçado, você vai ter que ficar o dia inteiro lá cozinhando, né, uma padaria, uma lanchonete, você tem que acordar quatro horas da manhã, né, então assim, é, aí isso, pô, o cara vai gastar trinta mil reais ali, pô, não, isso aí você consegue gastar trinta mil reais no negócio digital, não dá, porque, não sei porquê. Então, acho que as pessoas tem que encarar isso como um negócio de fato, que você consegue botar a gente depois, contratar a gente, você consegue hipocriscer muito, você vai ter uma escala que você não vai ter nenhum outro negócio, você vai ter um fluxo de caixa muito saudável, você vai ter uma margem melhor, então vale a pena você investir, vale a pena levar, levar com seriedade, sabe? Então, eu diria que, pô, isso aí até pra mim, porque eu entrei, e cara, eu entrei muito imediatista, e aí já teve muitos tempos, muitos momentos, eu quase, pô, vou largar isso aqui de mão, entendeu? Ah, não tá dando resultado, tô ganhando pouco ainda, mas não era, ganhava muito e tal, então, eu acredito que isso daí é um fator limitante pra muita gente, e, enfim, as pessoas deixam ali ansiedade de tomar conta e tal, e acontece, sabe? Eu sei, eu sei o que é, pô, você fica ansioso ali, o que é, nossa, todo mundo tá ganhando dinheiro, menos eu, aí você olha no Instagram, presta todo mundo milionário, todo mundo ganha dinheiro, outro ganha dinheiro, você tá ali na merda, só que, eu digo que, você desistir, não acelera o processo, você se comparar, só vai destruir sua performance, então, o melhor caminho que tem é ser respeitar o processo, né, porque só quem suporta o processo é vive o propósito, né, quem falecer é um amigo, então, se você aguentar ali o, fazer o que tem que ser feito, aguentar ali um tempo, vai chegar a sua hora, e, e vai, e é o que, e vale a pena, sabe? no final das contas, vale a pena, eu tenho, eu falo isso com propriedade, porque eu tenho, pô, todos os meus amigos trabalham com digital hoje, tipo, é impressionante, eu devo ter uns, uns 12, assim, ciclo ali, que são mais próximos, e todos estão muito bem sucedidos, digital, então, tem mercado pra todo mundo, dá pra todo mundo ganhar dinheiro, e, mas todos eles têm algo em comum, tiveram que passar ali por um, por um processo, pra depois chegarem no resultado que almejou. E o seu ciclo modela você? E o seu ciclo modela você? Pô, teoricamente, você tá no meio de 12 pessoas que tiveram resultado, num nicho, onde, dentro da bolha máxima do digital ali, estão, teoricamente, num mercado onde você também tá inserido. Então, querendo ou não, o networking de todos eles, as conversas de todos vocês, a mentalidade de todos vocês, tá muito bem conciliada pra um propósito que, em conjunto, bate. Então, tudo isso, teoricamente, se você for parar pra analisar, é o que te molda você a cada dia, e é aquele ponto que, literalmente, você olha e fala, pô, talvez eu tenha sucesso, porque eu também ando com pessoas de sucesso, e isso impulsiona. Tem pessoas que são fora da curva sozinhas, mas se ela tá acompanhada, ela consegue ir muito mais longe com isso, né? E, cara, até pra agradecer tua presença, pelo teu tempo aqui, a gente sabe como é valioso, pô, cada hora, cada minuto do cara que empreende, eu sei que é valioso, mas a gente trabalha pra isso, pra conseguir ter essa liberdade, tanto de tempo, você, pô, mesmo trabalhando, tá aqui, gravando um podcast comigo, e eu acho que isso é uma das coisas mais valiosas, né? Você ter tempo, qualidade de vida, e poder também desfrutar, não só da grana que você ganha, mas também do tempo que você ganha, eu acho que é a moeda mais valiosa que a gente tem. Total. Inclusive, obrigado pela presença, obrigado pelos insights, pô, que eu tipo, anda falando até como plataforma, falando como pessoa também, muito da hora de conhecer, e principalmente, pelos insights que você passou aqui pra gente, tenho certeza que você pode mudar muitas vidas, como vários episódios já mudaram, e eu espero que você, que tá aí em casa, se esse episódio te abriu a mente, que você, se você teve muitos insights, referente a tudo que o Elton passou aqui, deixa nos comentários aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, e até mesmo, deixa aqui, abaixo na descrição, o seu voto, pra gente participar, e na verdade, pra gente vencer, o prêmio de melhor podcast do Brasil. Elton, obrigado pela tua presença, cara, e pra quem quer te seguir, qual que é teu Instagram? É elton.cipriano. Perfeito, vou deixar aqui na bio então, cara, obrigado, mais uma vez pelos insights, foi um prazer imenso, e pra você que tá em casa, como eu já disse, deixa o like, se inscreve no canal, vota no link aqui abaixo, se você tá pelo YouTube, pra você votar na gente, como o melhor podcast do Brasil, no nicho de comunicação, marketing e vendas, porque eu tenho certeza, que se nenhum desses cento e tantos episódios, que eu gravei aqui, não te deram nenhum insight, olha, se eu fosse você, assistia novamente, anotava cada insight, porque os convidados, que vieram aqui, nenhum convidado, faturou menos do que 2 milhões de reais, então, se você quer conteúdo de qualidade, que podem aumentar, não só seu faturamento, mas como seu lucro, e o seu intelecto, sobre empreendedorismo, marketing digital, siga a gente aqui no Pandacast, segue inclusive no Spotify, que a gente é um dos maiores da América Latina, e segue a gente no YouTube também, e se você quiser conhecer mais a plataforma, clica aqui no link abaixo, cartpanda.br no Instagram, e você vem conhecer a Cartpanda, vem vender seus infoprodutos, encapsulados, ou até mesmo, ter o seu e-commerce, com o Sem Estoque, junto com a gente. Eu sou o Felipe Profano por aqui, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.